Uma das vantagens de se morar em um apartamento do Residencial Pitangueiras é a praticidade que você tem no dia a dia. Para os casais que trabalham o dia todo fora, não tem tempo para cuidar da casa, é um apartamento muito prático, muito fácil de se manter. O apartamento oferece a segurança do condomínio fechado, oferece essa oportunidade de ter uma vaga de garagem dentro do condomínio, oferece a oportunidade de ter um porteiro na porta, que vai acompanhar, que vai dar segurança para a sua família, para os seus filhos. Hoje está muito em alta esses apartamentos, esses espaços mais funcionais, então a gente consegue deixar bem funcional, deixar prático para o dia a dia, tem espaço, sim, suficiente, então acho que fica bem legal, as pessoas gostam muito quando vêm ver. Principalmente num apartamento desse tamanho, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana, junto com os planejados, os móveis planejados, hoje a gente traz muitas possibilidades para a gente ter uma comunidade um pouco melhor no apartamento. A gente veio aqui prestigiar novamente, pela segunda vez, aqui o condomínio. Aqui a família tem a possibilidade de planejar todo o apartamento, de acordo com a personalidade de cada família, de cada casal, e tornando o apartamento mais aconchegante, mais adaptado ao seu dia a dia. Além do financiamento bancário, você vai poder também financiar diretamente com a construtora, num plano especial para investidores. Então você que está procurando um imóvel, que está buscando a realização da compra do primeiro imóvel desse sonho, e quer comprar com tranquilidade, segurança, com facilidade de pagamento do plano Minha Casa Minha Vida, vem até a rua Antônio Lepiane Sobrinho, número 25, aqui no Taboão, ou liga aqui no meu WhatsApp, me adiciona no WhatsApp, que é o 035-988-62-5592. 035-988-62-5592. E vem pra cá!